Na rede 15 iguais Se estudando, estão pegando o ritmo do jogo ainda 30 a 40 Excelente a Laura agora Primeiro ponto delicado, 30 iguais E as duas tenistas começaram ali Uma troca longa A Laura consegue se antecipar Entrar na quadra E fazer essa cruzada Na rede 15 a 0 15 a 0 15 a 0 Segundo serviço Fora 30 a 0 Bom começo de game Bom começo sólido da Laura A Rúlia foi para uma bola vencedora Agora tentando contra pé Fora 15 a 0 Minha nossa, ele foi buscar no contrapé Desce a mão, Laura Vantagem pro Brasil Aí sim, foi corajosa com a direita ali na paralela Num ponto delicado A Rieira ainda conseguiu alcançar uma bola que não é dificílima Mas depois ali na rede a Laura enterrou Essa enterrada aí que faz a bola passar 0-15, forçou ao máximo a Laura Chegou É, o momento é pra isso Aqui ó, a Luiza e Stefania acabam de chegar aqui, dão um tchauzinho pra gente No fundo da quadra, pra fechar o game De novo, a Laura conseguindo ser mais agressiva Em momentos mais cedo nos pontos Então é uma mudança de postura e a execução tá ajudando Ela se soltou, começou a acertar as bolas que ela não tava acertando Para a Laura Para a Laura Para a Laura Júlia Arieira no sete Mas a Laura gigantona pro próximo game É, um jogo equilibrado e com um momento inicial melhor pra Argentina E agora um momento bem favorável ao brasileiro Então, duas quebras pra lá, duas quebras pra cá E a Laura sai de 1-5 pra sacar em 4-5 agora Uma chance Ah, essa é a bola de quem tá cheia de confiança Nossa senhora Que venceu o primeiro sete com 6-4 Bola fora quebrando o serviço já no início do segundo sete Vencemos o primeiro game É isso E a gente vê até pelo andar da Laura agora Que é um andar convicto Que ela tá consciente Bola fora quebrando o serviço 2-1 no segundo sete É isso Tem que fazer a Argentina jogar O game anterior foi muito na raquete da Laura Se a Argentina quebrou foi muito pelos erros da Laura Agora a Laura foi um pouquinho menos ousada, digamos assim Entrou em pontos longos Fez a Argentina se movimentar Esperou os erros E eu acho que o caminho nesse momento da partida Passa por aí Passa por aí Mais uma bola fora confirmando o serviço Abrindo 3-1 nesse sete Agora sim Agora sim E a gente viu a Argentina Alguns pontos atrás Batendo com a raquete na cabeça Ela tá sentindo o momento Tá sentindo que não tá dando certo Do jeito que ela tá jogando É... A Laura não tá dando nada de graça Ela não tá conseguindo a consistência de antes Então a partida mudou Claramente a partida mudou Mais uma bola Quebra Laura Uau! Meu Deus! Quebra a Laura! Volta pro jogo! Vantagem pra Laura Pigossi! Chamou a torcida agora, hein? Agora vai, hein? Tem o set point na mão a Laura Pigossi. Opa! Ela fecha o set! O set nervoso, vamos pro terceiro e último! Bola fora, 15 iguais! 15 iguais! 15 iguais! salvou 15 e 30 meu deus Laura que pontaço da Laura que pontaço da Laura é bom começar sim esse segundo set já pressionando fazendo a Argentina jogar dando trabalho mostrando que não é porque fechou o set que vai diminuir a intensidade então já manda esse recado e avisa você vai precisar jogar minha nossa Laura menina consegue a vantagem pro Brasil pontaço da Laura isso vai acontecer segundo serviço bola fora quebrando o serviço da Argentina vencendo o primeiro game no terceiro set e aconteceu de novo outra bola que ela forçou outra bola que ela errou e o que acontece agora a gente já tá indo pra duas horas e oito minutos de jogo tem um cansaço físico tem um cansaço mental tem a pressão a questão de saber que vale uma vaga olímpica e é uma menina jovem que não tem a cancha não tem a experiência da Laura 15 e 40 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 fez o que tinha que fazer fez tudo certinho já temos duas horas e 48 de disputa Fora de novo a Rúlia Riera, 40-15. Fora de novo a Rúlia Riera, 40-15. Para empatar o sete. A um ponto da final. A um ponto da final, Laura. É impressionante, né? A Argentina abriu 2-0 ali, a Laura não errou mais nada. Como ela cresce nesse tipo de momento, né? Como ela sabe jogar esse tipo de situação. Como a cabeça dela funciona bem, ela interpreta bem a partida. Ela executa. Saque para a Rúlia Riera. Match point do Brasil. Para cima dela, Laura! Para entrar na história do PAN. Para trazer mais uma medalha para o Brasil. Para ir para as Olimpíadas. Numa final que vai entrar para a história do PAN. 3 horas e 13. Ela vai ao chão. Vitória brasileira. Na raça. Que orgulho dessa menina! É a vaga para Paris garantida. Laura Pigossi está de volta à Olimpíada. Estará presente em Paris 2024.